Damir, Kian, se tomasse banho, se for um cara higiênico, toma chinelo. Mano, ele voa, né? Ele não precisaria de chinelo, não, mano. Ele ia ficar só... Eu tô aqui tomando banho. Eu acho, mano, mas eu acho que ele toma apesar disso, mano. Porque tomar banho de chinelo é brisatório, tem o que... Aqui eu vou, aqui eu vou, inclusive... Mano, eu vou levantar uma coisa aqui. Tomar banho de chinelo, rapaziada, brisatório disso aí, mano. Léo, você come comida do lixo, Léo. O que você tá falando de banho de chinelo? Pra você ver como meus padrões são baixos, mano. Eu tenho que defender aqui, porque às vezes a sua afiação do seu chuveiro não tá das melhores e você também não quer morrer de outro que tá. Você quer pelo menos um pouquinho de segurança pra não tomar o banho com o coração batendo as 130 batimentos por diminuto, entendeu? É, às vezes você vai tomar banho num hostel. Você vai de chinelo. Aí beleza, aí beleza. Eu acho que o banho de chinelo é válido em duas situações, tá ligado? Uma, se o chuveiro tá já aberto assim, saindo todas as coisas elétricas. Ou duas, você tá tomando um lugar que com certeza alguém já cagou naquele chão do banheiro. Ou três, se quiser, porque o ser humano é livre. Tomar banho de chinelo não mata ninguém. É isso, né? É isso, obrigado, Luizão. Obrigado, é isso, mano. Tá, tá bom. Mas aí a gente, infelizmente, talvez não possa ser amigo por causa disso. O cara querendo causar uma intriga por causa de chinelo, velho. Olha isso, mano. É tudo personagem, rapaziada. Esse é o Jimmy Fallon brasileiro, velho. O outro lado, tem uma pergunta pra te fazer. Mas é tudo... Tomar banho de chinelo. Com chinelo? Ah, aqui é só personagem, rapaziada. Você faz o que você quiser, mano. Você faz o que você quiser. Nossa, Luizão. Cuidado pra não pisar nos cacos aqui do tabu quebrando que o Luizão, hein, mano? Olha os cacos aqui no chão desse tabu que o Luizão quebrou. Eu explodi aqui no chão. Oh, yes, velho. Mas o Quinha toma banho de chinelo ou o Celbit? O Quinha não toma banho? É, caralho. Pede pra porra. Pô, resposta. E o Damir? Toma banho de chinelo, Celbit? Toma. Toma, porra. Respondido. Toma, porra. Pô, ele toma com... Ele toma de roupa, se duvidar. De seda. Ele toma na banheira de sunguinha e o Yovan tá lá passando, puxa no pé dele. E ele sai e ele coloca aquele roupão, tá ligado? De seda vermelha, vinho. Pra caralho. Com o brasão da família aqui. Nossa, pra caralho. Ok, ok, ok. Beleza, beleza, beleza. E ele ainda vai de toalhinha na cabeça, sem ter cabelo. O Quinha não toma banho, mas ele não é sujo não, gente. Tá bom? Ele fica se lambendo igual um gato. Ele é paranormal. Ele não fica se lambendo igual um gato? Achei que era isso. Não, ele pode só... Ele pode só usar o ritual de limpar... De limpar sujeira. Caralho, o ritual é foda. Ô, me passa ele com todo respeito. O ritual da bucha com sabonete. Ele pode? O quê? Não vou falar nada, vinho. O cara não tá vazando o ritual de limpar sujeira. Achei que ele não pode usar o ritual. Ô, pode. Agora é paulo. Agora as coisas mudaram, né? É, verdade. Inclusive, tem isso. Ficou sabendo, não. As regras mudaram. O cara ficou sabendo. O cara ficou por dentro. Deram o toque nele. As regras mudaram, mano. As regras estão mudando. O cara já mais. Tá ficando sem limites isso tudo, mano. Como é?